Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui falando de carro e hoje eu quero mostrar para vocês tudo sobre o novo Fiat Tico 800e, o Tico 800 elétrico 2021, o Fiat 500 100% elétrico, então se inscreva aqui no canal, já deixa seu like e bora conferir tudo sobre o novo carro elétrico da Fiat, o seu primeiro 100% elétrico da Fiat no Brasil, então é a nova geração do Tico 800, porém agora ela é 100% elétrica no nosso mercado, então mostrando aí para vocês que ele tem uma cor camaleão, furta cor, uma cor bem diferente realmente, fazendo um contexto aí bem legal, agora a gente não tem o símbolo da Fiat aqui na frente, mas sim o nome 500, estilo clássico, o Tico 800 realmente brinca com esse conceito de carro clássico, na grade inferior aqui também, esse estilo bem diferente com esse detalhe lateral também, na parte superior, a seta fica ali em LED dessa forma e todo o restante acende que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, então se vocês notarem que o carro está verde, o maior está azul, enfim, variando por essas cores é exatamente por conta aí do contexto dessa cor que é bem legal, notem que o repetidor de seta lateral não fica no retrovisor, mas sim aqui nessa barbatana, então notem que a gente tem essa barbatana posicionada aqui, bom, aqui abaixo nós temos as rodas de liga leve nesse estilo ralinho, pneu 195, perfil 55, aro 16 e um ponto muito forte do Tico 800 é conjunto de suspensão, ele é um carro bastante confortável, apesar do entre-eixo curto, mas ele é muito confortável de suspensão como um bom Fiat, curioso é que você tem apenas freio a disco na dianteira, parte traseira é freio a tambor. Retrovisor aqui pintado na cor do carro com esse detalhe aqui da moldura dos vidros aqui cromadas e o nome Tico 800 que faz um E aqui no último zero, vocês estão notando, faz um último E aqui, para simbolizar aí a nomenclatura elétrica. Dando uma distanciada, então vocês estão notando aí o porte do pequeno Tico 800, lembrando que ele é sempre duas portas, fazendo esse visual aí bem retrô, é a característica do carro mesmo, fazer esse conceito resgatando o design antigo do carro, o Tico 800 sempre teve isso, então aí notem que é um carro indicado bem para duas pessoas, esqueci de falar, ele tem par que assiste, tá pessoal, então sensor dianteiro e traseiro com par que assiste. Aqui é o sistema Aquiles, essa é a chave do carro, a chave diferente, você aperta aqui embaixo para fazer o trancamento dessa forma, mas os retrovisorais aqui não rebatem, e colocando a mão aqui em cima a gente abre o modelo. Lembrando pessoal, que o que acontece, ele tem um conceito aerodinâmico ali na parte frontal das maçanetas, por isso que ela é interna aqui na verdade, justamente para ajudar nesse estilo de aerodinâmica, essas coisas. Bom, mostrando aqui o motor elétrico, por curiosidade para vocês, então ó, aqui a gente tem um conjunto 100% elétrico, são 118 cavalos de potência, cerca aí de 22 quilos de torque máximo, sempre com câmbio automático de uma velocidade e 0 a 100 na casa dos 9 segundos, que a gente mostra isso no nosso teste instrumentado, para vocês aí conferirem se realmente faz tudo isso ou não. Lembrando que esse modelo tem baterias de 48 kW, aliás, 42 kW, o que dá uma autonomia real na faixa dos 300 km, tá pessoal? Ele faz uma média de 7.2 km por kWh, então isso daria uma média aí de 300 km, tá pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Vou deixar aqui o farol baixo aceso, né, e mostrar para vocês aí como que fica o conjunto óptico do Chico Etiento, então ó, ficando bem diferente com o carro, vocês conseguem notar aí como que fica o visual, né, uma carinha bem invocada, né, apesar de um estilo simpático, ele tem esse design mais invocadinho mesmo, então, essa região aqui você tem o DRL, assim como na parte inferior também, e o farol baixo, ó, fazendo esse detalhe também, então notem que bem nesse perfil, ó, você percebe uma carinha até que invocada, né, do Chico Etiento. Então aí, ó, mostrando para vocês o conjunto óptico do subcompacto 100% elétrico, né, então aí os detalhes para vocês do carro. Vamos chegando aqui, ó, na parte traseira, mostrando aqui a assinatura, nós temos uma nomenclatura 500 aqui, e esses Czinhos, né, ó, que fazem a nomenclatura da assinatura do Chico Etiento. Mais uma vez, insorcionamento traseiro, luz de neblina e ré fica na parte inferior do carro, e aqui nós temos a nomenclatura mais uma vez, né, Chico Etiento, né, o 500E, que é a mesma que nós temos posicionada aqui, ó, vocês estão notando, né? Bom, aqui é o bocal do carregador, então você tem aqui uma tomada tipo 2 normal, né, posicionada aqui, e abaixo você puxa para você fazer o carregamento rápido. Então, em 50 kW você carrega em mais ou menos 1,5 hora, 100%, né, num carregador padrão de 7,4 kW, você carrega em uma noite, né, mais ou menos aí por volta de umas 8 horas, mais ou menos, você carrega 100%. Abrindo o porta-malas, aqui realmente é apertado, são menos de 200 litros, então, notem aqui minha mochila, por exemplo, já ocupa boa parte do espaço. E só mostrando para vocês que por conta dos pneus handflat, você não tem step, né, aqui fica a posição do carregador, que esse carregador padrão, ele tem um lado bom e um lado muito ruim. Esse carregador padrão você consegue pôr em qualquer tomada, literalmente, porém o lado ruim é que ele tem uma velocidade de carga muito lenta, 1,9 kW no máximo, e é muito difícil conseguir isso. Ele vai trabalhar aí mais ou menos numa faixa de 1,5 kW, ou seja, demora muito para você ter uma carga completa só com esse carregador padrão, tá, pessoal? Aqui o aerofólio, né, fazendo o contexto, e ali, né, você tem o teto solar. Bom, mostrando aqui, o acabamento é um padrão Fiat, então, ó, plástico duro aqui realmente, né, nada demais, então plástico duro, um easter egg, made in Torino, com um tico etiento antigo, revestimento em couro aqui no apoio do cotovelo, vidro elétrico apenas na dianteira, né, só duas portas e ajuste retrovisor, porém não tem rebatimento. Curioso, pessoal, aqui você tem um botão de abertura da porta, mas caso não funcione, você tem uma maçaneta padrão escondida aqui embaixo, né? Então, uma curiosidade para vocês. Os bancos, revestidos aí em couro, né, com a nomenclatura 500, e notem que esse é o único lugar que a gente tem a nomenclatura Fiat, no mais é tudo 500, né, então a Fiat brincou bastante com esse conceito. Então, anotem os detalhes, né, para vocês. Ajuste aqui, né, de altura tudo manual, até então para ajudar a fazer preço, né, e aqui, ó, o espaço traseiro, né, você realmente tem um espaço para duas pessoas, fica bem apertado, tá, pessoal? Mas dá para levar duas pessoas aí, se você colocar os bancos mais para frente, dá para fazer uma viagem curta, no máximo 100 quilômetros, mais do que isso, realmente fica extremamente cansativo, até porque o teto é baixo, então você tem que ficar abaixado, né, com a cabeça às vezes. Mesmo assim, você tem ali em curso de cabeça, né, então, quatro lugares, né, reparado, né, não tem três assentos traseiros. Bom, aqui, já na parte dianteira, o espaço é muito bom, você tem realmente um bom espaço para condução, o carro é bastante confortável nesse ponto, né, e então você consegue ter uma condução urbana, muito prazerosa com o modelo, apenas levar a gente atrás, que vai ficar um pouco mais complicado. Então, bora para a parte interna, para mostrar os detalhes aí para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Ó, fechando aqui, vamos só desligar o carro, para vocês entenderem, né, ó. Faz esse barulhinho quando a gente desliga, depois eu vou ficar quieto nesse momento e falar para vocês. Mas, ó, então vamos lá. Aqui a chave, mostrando aqui, a gente pode pôr a chave aqui, ó, por enquanto, daqui a pouco eu vou mostrar alguns pontos importantes. E a partida é por botão, né, então, ó, a gente dá a partida e ele vai fazer outro barulho, ó. Então, quando soou esse som e escreveu ready lá no painel, o carro está 100% ligado. Deixa eu só colocar aqui no modo automático, então pronto, né, ficou bem mais claro ali para vocês enxergarem. Painel de instrumentos todo em TFT, vocês perceberam que isso daqui lembra até o conceito da Toro, né, principalmente esse daqui, lembra o conceito da Toro. Bom, aqui, bateria, né, porcentagem em autonomia, e aqui, força que você está aplicando, né, com aceleração e o regenerativo em funcionamento. Assistente de faixa, com semi-autônomo, né, então você tem o semi-autônomo aqui, ó, tem o semi-autônomo aqui, então você tem os dois, a partir de 60 km por hora que ele funciona, e você tem três modos de condução, que mudam, na verdade, com relação à força regenerativa, ele só tem o modo normal entre esportivo, vamos dizer assim, e econômico. Então, você quer, no e-mode você tem o normal, aí você passa pro range, notem que a autonomia melhora um pouquinho ali, né, ó, tá vendo, subiu pra 213, e o Sheffra é onde você realmente tem muita economia de combustível, então notem que a autonomia subiu pra 236, né, com 84% de bateria, o ar-condicionado desliga, né, a ventilação desliga, tudo pra otimizar a bateria, né, mas particularmente o modo normal já é o suficiente, tá, pessoal, ele cumpre os 300 km de autonomia, né, se você tiver uma condução tranquila, não ficar acelerando, nem nada do gênero, você consegue, isso porque o que acontece, pessoal, notem que aqui você tem TPMS, certo, revisão, aqui o Drive Assist, então você ajusta aqui, né, dessa forma, deixa eu só ligar o vento aqui, aqui você tem o Trip, ó, então, ó, 7.4, e aqui tá zerado, né, mas, ó, uma média de 7.4 kW, né, 7.4 km por kW, né, eu sempre falo ao contrário, mas, enfim, né, você tem uma autonomia aí na faixa dos 300 km, certo, bom, só pra vocês notarem aqui, né, a central multimídia, então, vamos só colocar aqui, ó, um áudio, né, que aí ele aparece ali direitinho, então, informações, né, e tal, e o mapa, que eu achei legal, é que ele fica um mapa projetado no painel de instrumentos, daqui a pouco ele carrega e mostra pra vocês, eu já mostro isso, e aqui a parte de rádio, certo, então, aí mostrando pra vocês, aí, ó, tá vendo, o mapa carrega ali, até parece o mapa do Waze, tá, pessoal, mas é tom-tom esse GPS aqui, quando eu entrei no carro, até pensei que um CarPlay conectado, sem fio, tava mostrando, é, um mapa ali, né, do Waze, mas não é o caso, tá, é muito parecido, a, a grafia, né, dos dois, então, padrão de Fiat, por aqui você comanda o, o painel de instrumentos, e por aqui, né, limitador de velocidade, essas coisas, os comandos de áudio ficam sempre posicionados atrás, né, ó, então você tem os comandos traseiros aqui, assistente de faixa, você aperta ali, né, com luz de seta, e ajuste de iluminação do farol aqui, e aqui, né, os limpadores dianteiro e traseiro, certo, ajuste de altura do faixa do farol, isso eu achei bem curioso, né, você ajusta aqui, né, um, dois, três, é, luz de neblina traseira, sensor dianteiro e traseiro, aliás, controle, tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro, certo, bom, o câmbio fica posicionado aqui, então você tem Ré, né, sempre é bom você dar uma apertada boa para certificar que ele vai ligar, notem a câmera de Ré, ultimamente vocês andam pedindo que a gente mostra, neutro e drive, certo, aqui você tem um carregador sem fio, e aqui, pessoal, é uma paisagem, né, de Torino, aonde o carro é fabricado, né, aí aqui seria uma sinagoga, na verdade, onde hoje há a prefeitura, né, e aí por conta do alto custo para fazer essa igreja, né, eles desistiram e acabaram entregando para a cidade, que a cidade transformou isso em 1800 e pouco, né, em prefeitura e até hoje está lá, então aí, um pouquinho de história e cultura para vocês falando de carro, pessoal. Você tem aqui um carregador por USB, sendo esse o único com Apple CarPlay Android Auto, porque você tem outro aqui dentro que eu já vou mostrar, puxando aqui, você tem um porta-copos, um bom lugar para você apoiar celular, por exemplo, né, achei um ponto interessante, trava da porta fica posicionada aqui, saídas de ar, e o console poderia ser de material macio na parte superior, o que não acontece. Lá atrás, ó, tem a amicultura 500 aqui, porém, né, o console é plástico duro, poderia ser material macio, assim como pelo menos a parte superior da porta, né, dá um, uma impressão de mais bem acabado, vamos dizer assim. Retrovisor fotocrômico, notem que a iluminação é amarela, né, então poderia ser em LED, e o teto solar, que você tem aí a abertura, eu achei bem rápida a máquina, por sinal, máquina de abertura, funciona numa agilidade absurda, e a telinha aqui, ó, eu achei bem fina, num dia de muito sol, isso vai incomodar, viu pessoal, poderia ser um blackout melhor. Quebra sol, com espelho, porém, sem iluminação, e aqui, nem isso possui. Bom, se entrar multimídia, notem que você tem o mesmo tema, né, você pode trocar aqui, são vários temas. Mas tem Apple CarPlay, Android Auto sem fio, dados de conforto, lembrando que ar-condicionado digital de apenas uma zona, navegação, então aí vai carregar o mapa também, parte de telefonia, e aqui veículo, você tem aí alguns ajustes também com o carro, né, então aqui você tem, né, modo da tela, enfim, né, perfil, assistência de direção, então todos os detalhes que você pode, né, ajustar do carro, tá vendo? Então aqui você tem bastante coisa, freio, lembrando que ele tem auto-hold, tá pessoal, se você quiser, você pode deixar o auto-hold ativo, mas a partir do momento que você deixa aqui no modo de condução, qualquer um que seja o range, por exemplo, ele já vai funcionar um auto-hold de 100%, sabe? Então nem precisa deixar o auto-hold aqui ativado. Detalhe de volume, né, freio de mão eletrônico, que você, toda vez que aperta o parque ou desliga, ele já puxa automaticamente, e, enfim, né, mais alguns detalhes. Aqui ele mostra o tempo que você levaria para fazer uma carga, né, entre mínimo e máximo, dependendo da tensão. Carga hoje em dia, pessoal, depende muito da amperagem, né, não tanto mais do carro em si, mas do poder de carregamento do carregador que você possui. Então aí, bom, enfim, os detalhes, né, aqui comandos físicos de ar-condicionado, que eu acho muito bom, eu acho que tem, todo carro tem que ter isso, e botão de volume. Bom, o apoio de braço aqui é corrediço, então aqui você tem esse detalhe, pode puxar aqui uma abertura, notem nosso álcool em gel lá, pessoal, continue usando, é muito importante. E a esteirinha aqui esconde mais um apoio, né, mais um porta-objetos, que aqui você pode apoiar a chave, por exemplo, uma tomada USB, né, aqui com uma 12 volts, e um baú mais profundo, que seria um porta-copos, ou garrafa, e o carro vem com este detalhe aqui, ó. Isso daqui é uma espécie de colarzinho, né, coisa do gênero. Isso aqui é a prova d'água, que é o mesmo conceito que a Jaguar, né, com aquelas pulseiras. Ou seja, você pode deixar a sua chave dentro do carro, levar isso, praticar o seu esporte, coisas do gênero, né, fazer a sua corrida, caminhada, andar de bicicleta, o que for, né, e a hora que você voltar, você destranca o carro com isso. Lembrando que isso não dá partida no carro, tá, pessoal? É só para você realmente entrar e sair, trancar e destrancar. Você não consegue usar ele como uma chave 100%. Porta-luvas com amortecedor, aqui o detalhe é sempre na cor do carro, então se for branco é branco, se for fosco é fosco, e assim por diante. E aqui você tem um detalhe cinza, isso daqui não muda. Certo, pessoal? Apesar de ser pequeno, até que tinha bastante informação, né, para eu contar aqui para vocês. Eu vou deixar em neutro, vamos ver se eu consigo mostrar o DRL para vocês do carro, tá bom? Deixando aqui todo certinho, e vamos sair, né? Ó, tá vendo? Ele até pede para eu colocar aqui numa marcha ou alguma coisa de gínero, né, avisando que o carro está solto, porque ele não faz barulho. Bom, ó, como eu falei, ah, só duas coisas, né, ó, tá vendo que ele está em neutro, né? Se eu apertar aqui, ó, e abaixar o freio de mão, eu vou tentar deixar desse ângulo para vocês verem. Ó, se eu apertar para desligar, ele põe o parque e puxa o freio de mão automaticamente, certo? Então, ó, vamos deixar aqui em neutro para ver se eu consigo mostrar para vocês o DRL. Ó, apertando, né, a gente tem a abertura da maçaneta, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo deixar o DRL justamente para vocês entenderem. Ele puxou o freio de mão, porém, ele deixou o DRL aceso. Então, ó, esse é o DRL do Fiat 500, para vocês terem uma noção aí, né, do visual do DRL. Particularmente, achei bem legal, pessoal, o DRL dele. Então, ó, é um carrinho que particularmente também eu gosto bastante, né, sou suspeito para falar. Então, aí, né, os detalhes e contar para vocês que, pessoal, o Fiat 500 2022, 2021 agora, o 100% elétrico, né, ele é baseado na versão Icon, né, seria uma versão bem completa, inclusive, né, com bastante equipamento, lembrando que ele tem frenagem autônoma, enfim, tudo que tem direito também com relação a esse tipo de segurança, né, ativa, sensor de ponto cego também, por isso ele custa cerca de 240 mil reais. Preço aí do Mini Cooper SE, também elétrico, você tem Renault Zoe na faixa de 220 mil, e agora o novo Peugeot 208, 100% elétrico, que também gira nessa faixa de preço. A vantagem dele é a autonomia de 320 quilômetros, né, e o 208 também vira nessa parte aí dos seus 300 quilômetros de autonomia. Qual deles vale mais a pena, pessoal? Quero saber de vocês. Aproveite e confira o nosso teste instrumentado, onde a gente mostra tudo com relação ao Tico 800 elétrico 2021. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.